A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos. Bota o pé duro, o pé duro, o pé duro. Bota o pé duro, o pé duro, o pé duro. Bota o pé duro, o pé duro, o pé duro. Bota o pé duro, o pé duro, o pé duro, o pé duro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.